Eles só usam black tie? Sim, eles só usam. Esse não é o filme brasileiro, eles não usam black tie. Temos aqui um filme sul-africano de 2015, do diretor, e já peço desculpas pela pronúncia, Sibs Chongui Lamer, de apenas 23 anos na época, que além de diretor, também atua no filme como um dos protagonistas. Como é de se imaginar, a questão dos conflitos raciais é muito presente na produção cinematográfica da África do Sul, que viveu os horrores do Apartheid. A diferença aqui é que o diretor não parte da ótica das periferias, mas sim das classes mais abastadas de Joanesburgo, uma das cidades mais importantes do país. O longa, exibido no Festival de Berlim de 2015, acompanha um grupo de jovens de classe média alta que ainda está tentando lidar com o suicídio de uma amiga, a jovem Emily. O suicídio da garota, ocorrido um ano antes, foi transmitido ao vivo pela internet, o que afetou ainda mais seus amigos e familiares. Esses jovens, considerados herdeiros da esperança e do otimismo pós-apartheid, são retratados como uma geração perdida. Nascida nos anos 90 e sem uma raiz de pertencimento e com muitas angústias, são o eixo da história. É um retrato cru e intenso dessa vida história desregrada e do abuso de álcool, sexo e drogas e das reflexões que a tragédia trouxe. Além disso, o filme apresenta muito fortemente a questão da segregação nos dias de hoje, mesmo que não explicitamente. É um filme esteticamente muito bonito e poético em preto o que o deixa ainda mais simbólico. Eles só usam black tie é uma história forte e com um grande choque de gerações, mas que traz reflexões para todas as idades, sobre nossos hábitos e, principalmente, sobre nossos preconceitos. Se eu fosse você, não perderia! Aperte o play e confira! Aperte o play e confira! Aperte o play e confira! Obrigado.